A Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso realiza todos os anos no mês de agosto o mutirão do programa Pai Presente, que visa estimular o reconhecimento voluntário ou não da paternidade, reduzindo assim o número de pessoas sem o nome do pai na certidão de nascimento. É um projeto já antigo do CNJ com o apoio do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, a gente faz uma semana em agosto, principalmente para aquelas crianças que não têm o pai na certidão de nascimento possam ter esse registro. A mãe tem que vir munida do RG, da certidão de nascimento da criança e do endereço do suposto pai, do nome também do suposto pai e do endereço dele. Pode ser em outro estado, pode ser no mesmo estado, pode estar inclusive preso, a gente já teve algumas paternidades assumidas. Chamando o pai, o pai pode voluntariamente assumir a criança ou solicitar o teste de DNA. Se solicitar o teste de DNA, aí as partes têm que decidir quem vai acabar com esse teste, vão até o laboratório e fazem o teste de DNA para saber quem é o pai da criança. De acordo com o juiz Cássio Leite Barros, diretor do Fórum da Comarca de Nova Mutum, a semana é muito importante, principalmente para os filhos, que poderá sanar a dúvida de quem realmente é o seu pai. Uma interessada deve procurar o fórum, porque o atendimento preferencial, o mutirão mesmo, vai ser de segunda a sexta. O programa está todo ano, então todos os dias tem esse atendimento. Só que às vezes a parte pode vir aqui fora desse período e não conseguir o atendimento por questões burocráticas, falta de servidor. Então, assim, esse período a gente para só para fazer isso. Então, as pessoas devem correr realmente, buscar o fórum nesse período, que nesse período a gente está focado nisso. A gente tem servidores mais especializados nisso. Então, o fórum praticamente para esperando o cidadão vir aqui para ver se regulariza a situação. Os interessados poderão obter mais dúvidas procurando a Comarca de Nova Mutum. Eu quero ressaltar que é importante a figura do pai para a criança. A criança tem o direito de saber. Muitas das mães, às vezes, por mágoa, por ressentimento, não querem apontar o nome do pai, achando que é um direito delas isso. Mas, na verdade, é um direito da criança. A criança tem direito à paternidade, tem direito de saber quem é o pai real, verdadeiro. E fora que o pai também tem o dever de ajudar, né? Então, tanto emocionalmente como financeiramente. Então, uma criança que é tolida do convívio dos pais é uma criança que vai ter provavelmente algum... Não digo um distúrbio, mas vai faltar alguma coisa na vida dessa criança. Então, é muito importante que as mães pensem nisso e que, caso haja mesmo, saiba da paternidade do pai, saiba o endereço que informe para o filho poder ter essa convivência. Não digo um distúrbio.